A CIDADE NO BRASIL 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 talvez machucar um negócio assim rápido e meter o pé com o antar de um parou demais e da prova vem mais chuva escurece cai com a tromba na bola para lá então com muito tempo não só tomar essa água aqui o começo a barriga as licas uma água e um snickers 4 dólares 69 centavos o capo 5 para redondar 20 pela colocar assim o inferio brasil não tá assim tem que mais caro um pouco na pouca coisa com uma um começo aqui é um meteu já que então tivesse roupa de chuva se chover agora vai sem cá porque a capa esquenta demais se não tem onde parar depois que a chuva passa tem muito andar ainda mais mil quilômetros e pouco são dez e pouco da manhã chega lá só à noite mas vamos fazer tudo é certo se deus fizer pra frente americano americana vamos lá né daqui a pouco acho que vamos tomar mais um banho de chuva aí acabei de dar aquela paradinha mais uma abastecida pegando estradão aí cara sentido norte estados unidos e só pistão tá e hoje a idéia é chegar até carolina do norte não sei se eu vou aguentar ainda falta oitocentos lontos vai ser meio difícil mas vamos tentar dar um tirão maior aí e tentar fazer esse movimento pra vocês aí o cara pensando aqui como é que a ronda entrega coisa nessa moto em 2005 a moto a moto tem muita tecnologia para uma moto 2005 e tá assim ó funcionando perfeitamente bem pisou ela vai embora e ó também tem um detalhe não tem buraco nas estradas não tem desnível de pistas não tem nada pelo menos essa região que dá para andar de boa então tava um veículo conservando né ó uma arzinha aqui ar condicionado aí ó não é ar condicionado é o ar que entra ali pela bolha eu achei legal eu gosto que cada calor alta com frio e fecha tem um negócio que viva regular a arma história pneu de carreta que também deus o livro papai vamos pra frente o calor tá bravo só não quer desidratar mora e valorizada pensa num cara que tá com calor cara que pariu é parei mais um abastecimento a moto tá dando cento poucas milhas só de autonomia achando bem pouco vou mandar mensagem com ele agora que eu dou na moto vou entrar ali vou dar um vou tirar um pouquinho de valor do meu corpo porque tá foda a sensação é é é é long long trip é é só então seguinte é ela falou comigo ele sei entendi que falou direito quer tirar foto tá vamos entrar com um pouquinho no negócio como é que as você tinha de tá falando aqui poderá mas um meio dia a hora de almoço então deve ser por isso tô essa fila tem um carro que se ele pronto procura do começo preta ele canto acabei de comer meu filho calor escaldante sei lá, Bear Hugs Florida tem esses negócios no meio da pista, que são os centros de atendimento treco cara, parei debaixo dessa árvore aqui não sei se eu dou um tempo se eu continuo, tem 800 reais são meio dia até rodar tem umas 8 da noite, não tem sol ainda está anoitecendo 8 e meia por causa da posição do verão a motoca está lá parada matar o pitão careta e meter o pé não sei dar um descansadinho vou indo porque a chuva vai cair de novo está muito quente é só questão de tempo até formar uma tempestade não tem o que fazer então bora, bora rodar tem um carro amarelo vindo ali que eu não sei se não é uma Ferrari, vai passar do meu lado vamos dar uma segurada para ela passar eu acho que é uma Ferrari amarela sei lá podia passar logo não é Ferrari não alguma coisa que é isso aí olha aí só é um amarelinho Corvette Corvette do filme que é de filme? de GTA? Vice City? é isso? Corvette? bom de correr? é isso mesmo vamos lá americano uma coisa que tem aqui nos Estados Unidos que não tem no Brasil é o que eles chamam de resting area é para os caminhoneiros e para quem está na estrada poder parar tem uma aqui a 1,6 km uma milha então eu vou devagar aqui eu quero parar lá com vocês mostrar como é que é e geralmente são bem confortáveis esses locais assim o cara pode tem ar condicionado dar uma relaxada tirar o calor do estado tomar água acho que vende alguma coisinha também café um negócio vamos lá resting area next right próxima direita como é que fica de caminhão isso aí mano olha aí ó mais um caminhão parando ali na frente a gente vai entrar junto com ele tem de um lado do outro tem a direita de cá e a direita de quem está indo no sentido sul quem está subindo no sentido norte ó o resting velocidade máxima 15 milhas por hora devagarzinho aqui só não tem pôr de gasolina só para descansar mesmo o pessoal acha uma sombra para colocar essa moto aqui no sol eu não vou parar de jeito nenhum bom vou parar aqui rapidinho tem o que aconteceu com o meu celular que não estou conseguindo roteirizar a rota sumiu não sei se a internet acabou vamos ver aqui pegar uma água também está derretendo cara estou literalmente derretendo só uma água você tem água tem não sei não sei está rolando só rolando 3 galas o ar frisada destruído pelo calorão a última parada antes eu cheguei a Atlanta hoje eu paro em Atlanta cortei bem saí de Miami Beach na pontinha lá embaixo e vim até Atlanta olha estou mandando na cabeça porque eu não aguento mais de calor já são acho que são 6 horas da tarde eu acho 5 horas se não 6 e 40 está de dia ainda e vamos para frente vamos equipar agora e meter o pé falta 120 milhas que dá uns 200 metros por aí bora papai beijo pra vocês é americano é americana voltando aqui pra estrada depois de trocar a bateria da câmera ficou um tempinho se filmar porque eu tinha que esperar parar vamos lá né vamos lá porque agora é hora de relaxar porque falta pouco papai é meu filho os retões desses Estados Unidos velocidade máxima 70 milhas por hora acho que dá pra ir até uns 80 no máximo porque é 70 milhas 110 aproximadamente e 80 dá uns 120 pouquinho 123 122 por aí mas não tem lógica que dá vontade de andar 200 um treco esses olha os retas a mínima é 40 é a máxima é 70 bom vamos manter o piloto automático aqui nesse treco aí pronto vai sozinho agora estamos indo lá pra Atlanta recebi um convite de última hora de um brother de Atlanta que tem um motoclube lá eles vão ter um motoclube brasileiro eu ia passar por lá a ideia era chegar até um hotel perto de no estado da Carolina do Norte aqui é o estado da Geórgia então nós cortamos dois estados hoje a Flórida inteira do início da Flórida que é Miami Beach que é realmente o início da história toda até até o estado da Geórgia na cidade de Atlanta a gente ia passar a Atlanta e ir pra 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 o estado da Carolina do Norte onde fica o o Rabo do Dragão que é o Tale of the Dragon só que já são seis e pouco da tarde que eu peguei chuva pra caramba no meio do caminho essa chuva acabou dando atrasado tive que parar pra colocar a capa de chuva e depois tive que andar devagar na chuva porque o trânsito tava meio parado apesar que essa bolha aqui ajuda bem mas embaixo também tá não é mil maravilhas fica cheia de água e aí tamo indo pra Atlanta agora encontrar os Brod lá tá com o endereço roteirizado aqui já falta 224 km ó 7 720 milhas aproximadamente talvez um pouco menos e vamos lá americano é americano preteou o horizonte vou falar só uma coisa se me fudir vai começar a chover já já e vai ser uma tempestade meu filho se tiver um lugar de parar eu vou parar é agora eu vou esperar passar porque eu não tenho nem que o cabo de chuva se tiver um lugarzinho de parar mas acho que ele não vai ter só se for aqui eita papai more time what matters eu não tenho time nenhum meu filho time que é good igual money que é good não have ei vai porra tem que parar velho ah não vou entrar nessa chuva não pai ó saída 193 isso é aí que eu vou confiar no pôr de gasolina e foda-se vou esperar chover ah ah tô fora dessa papai vou ver depois conta se eu conseguir dá uma olhadinha nisso aqui meu filho você acha que vou tomar essa chuva? não vou mas não vou nem fudendo não vou nem fudendo vou parar ali vou até abastecer essa moto deixa eu ver deixa eu pensar aqui aqui tem um cartãozinho vou abastecer tem meio tanque vou abastecer de uma vez vou mandar mensagem pros caras que eu só vou depois de la juva tá doido americano ninguém merece não já tomei chuva hoje pra caralho de manhã de noite olha isso aqui mano vai ser um tornado esse treco ventando jogando trem pra cima vou mandar mensagem pra eles parar ficar quietinho ali dentro daquele treco isso aí só pitar um cigarrinho vamos abastecer nossa senhora vai chover ele trouxe isso pro meu olho vou usar o celular pra abastecer que é mais fácil haja dinheiro hein americano e você que não tá contribuindo aí cara com a moto excursão sozinho nos Estados Unidos dá uma moralzinha pra nós aí que cada facada aqui é em dólar filho não tem conversa não vamos ver aqui o cartãozinho do vamos ver se vai funcionar nesse aqui ah tá tem que tirar o capacete depois eu mostro pra vocês é americano demos sorte tá esperei um pouquinho ali tomei uma coca-cola daquela de máquina pra dar um um pouquinho de açúcar aqui pra mim que eu tava o dia inteiro sem comer porra nenhuma aliás comi né comi era 11 horas da manhã eu acho uma coisinha e aí a chuva passou lá não choveu mas aqui choveu cara então aí ó como é que tá os resquícios aí de pista molhada e tal faltam 191 km pra chegar até no ponto onde eu vou ficar hoje cansadíssimo já rodei mais de mil hoje saí cedo lá de Miami Miami Beach na pontinha e subir vou subir ainda não cheguei mas tô chegando depois de Atlanta falta esse quilometragem que eu falei resumo do dia primeiro dia foi muito bom saí meio com medo da moto e tal mas já tô totalmente habituado já parece que a moto é minha 10 anos é uma baita moto sensação que você tem que estar pilotando um carro de duas rodas nessas estradas né vamos ver naqueles pegados estradinho com curva e tal as estradas da estrada interior vai ser amanhã se tudo der certo aí vamos ver como é que ela vai se comportar mas diz que é uma baita moto sim e é uma moto que tem no Brasil né só custa o preço na Harley né mais cara né quase 200 mil uma moto dessa da Honda mas eu vou te falar cara pra quem tem dinheiro vale cada centavo porque é um tesão e aqui nos Estados Unidos melhor ainda porque os caras tem estrada pra andar né não é a buraqueira nossa mas enfim vamos pra frente que o dia tá acabando e eu tô muito cansado daqui a pouco eu volto é americano esse primeiro dia de viagem foi um dia extremamente estressante por conta do calor e dos bolsões e chuva mas mesmo assim foi um dia mágico onde saindo de Miami Beach passando por Orlando e cheguei ao estado da Georgia lá depois acima um pouco da cidade de Atlanta no caminho nós vimos belezas naturais paisagens e podemos interagir realmente com a estrada sentir toda essa energia que só o motociclismo nos traz mas você verá isso aí no próximo episódio boa noite a todo mundo boa noite a todos se você puder contribua com essa nossa moto expedição sozinho nos Estados Unidos tenha uma boa viagem obrigado por chegar até aqui e te vejo amanhã beleza Tchau 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 Obrigado.